Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e hoje eu vou fazer um vídeo respondendo aí uma pergunta que fizeram aqui no canal e é uma pergunta bem interessante. Como vocês estão vendo eu estou com um print aqui porque eu não consegui reproduzir esse erro, mas é um erro de Dynamic Link. Me perguntaram como que a gente pode fazer para resolver esse erro, o que a gente pode fazer. Porque quando aparece essa telinha aqui a gente não consegue, por exemplo, importar um vídeo para o Photoshop para a gente editar e transformar em GIF ou fazer qualquer outra coisa. Bom, esse erro de Dynamic Link aqui ele pode ser ocasionado por vários tipos de erro. Então existem quatro alternativas aí que vocês podem tentar e que eu acho que vai resolver o problema. Se não resolver aí o caso é um pouquinho mais sério mesmo. Mas a primeira solução que você pode tentar para resolver esse problema é desligar o Photoshop, fecha ele, espera 30 segundos e depois você abre o Photoshop novamente e tenta fazer a mesma coisa. Se rolar tudo bem, ok, foi um erro temporário. Mas se der esse erro de novo, aí você deve partir para a segunda solução. A segunda solução é você abrir o arquivo que você está tentando abrir no Photoshop, você abrir ele no Adobe Bridge. Uma coisa importante é o seguinte, se você for fazer essa segunda solução, fecha o Photoshop de novo, aguarde os 30 segundos que eu falei anteriormente, e aí depois você abre o Adobe Bridge e tenta abrir esse arquivo que você está tentando abrir no Photoshop e está dando erro. Se abrir no Bridge, ok, você fecha o Bridge, depois abre o Photoshop e repete a operação, tenta abrir de novo esse arquivo. Se der erro novamente, aí a gente vai para a terceira solução. A terceira solução é o seguinte, você vai entrar no site da Adobe, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, e aí você vai atualizar a versão do QuickTime que você tem instalado no seu computador. No site da Adobe você vai encontrar a versão para o Windows e a versão para a Mac. Atualiza o QuickTime na sua máquina, fecha o Photoshop, aguarda aqueles 30 segundos, abre o Photoshop novamente e tenta abrir o arquivo. Se rolar, tudo bem, então era um problema no QuickTime que estava desatualizado. Se der o erro novamente, aí a gente vai para a quarta solução. E a quarta solução é você atualizar o seu Photoshop. Então eu abri aqui os dois links direto do site da Adobe, então são links confiáveis. Eu vou deixar os dois links aí na descrição, um é para Mac e o outro é para Windows. Então você encontra aqui embaixo as versões antigas do Photoshop, porque as versões CC, que são as mais atuais, elas já se atualizam automaticamente, mas as versões antigas não. Então aqui você vai encontrar uma lista com todas as atualizações disponíveis. Então é interessante você atualizar aí a sua versão do Photoshop, inclusive aqui você encontra um link aqui para o Dynamic Link Media Server. É interessante atualizar isso aqui também. E aí você tem aqui a versão 7.1, que é a mais atual que existe. E aí fazendo isso, você fecha o Photoshop novamente, aguarda 30 segundos, abre ele novamente e tenta abrir o arquivo. Isso deve resolver o problema. Caso eu não resolva o problema, então aí é algo um pouquinho mais sério. Então seria talvez recomendado você até desinstalar o Photoshop e instalar uma nova versão. Mas eu creio que em 90% dos casos vocês vão conseguir resolver esse problema aqui, seguindo esses quatro passos. Se você conseguir resolver no primeiro passo, ótimo. Se você não conseguir no primeiro, tenta o segundo, o terceiro, o quarto. Eu tenho certeza que você vai conseguir resolver esse problema aqui. Se você conseguiu resolver esse problema de alguma outra forma, ou tem alguma dúvida relacionada com esse problema aqui, deixa aí nos comentários para a gente discutir aí, trocar uma ideia. Digam aí o que vocês acham, se vocês têm alguma outra solução também. Eu encontro essas quatro aqui, mas pode ser que tenha alguma outra também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não está cadastrado no nosso canal, clica aí no botãozinho vermelho para se cadastrar. E se você já está cadastrado e gostou desse vídeo aqui, por favor, dá um joinha. E compartilha aí nas redes sociais para dar uma força para a gente. Muito obrigado e até a próxima, galera. E compartilha aí no botãozinho vermelho para a gente.